Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu marquei uma sessão de foto com um amigo meu Dessa vez é diferente, ele que vai me fotografar Eu tive a ideia de registrar, deixar no canal Hoje tá um calor de quase 37 graus agora Ainda não é nem 10 horas da manhã Comprei bastante chá aqui pra não desidratar Vou tentar ficar na sonda, mas quem vai mandar é o fotógrafo lá Quero mostrar alguns momentos pra vocês É o Candy, quer falar alguma coisa em Candy? Vou tirar fotos legais hoje Eu acho que você não sabe o resultado Esse cara aí é um dos meus mentores na fotografia E desde que eu comecei, uns 8 meses depois já conheci ele E sempre tô por perto pra aprender Qual que é o grande erro quando a gente vai fazer um retrato? Muita gente tem aquele conceito que o retrato é aquela foto Cortado aqui, né? E só tem aquelas fotos mais clássicas Que é aqui, 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 aqui E não é isso O retrato ele tem que expressar o que é a pessoa O que ela gosta A imagem que ela quer transmitir Qual que é a sua ideia hoje, usar mais a parte, a escada? Sim Inicialmente Com o parede eu gosto bastante Você falou que já gosta bastante desse tipo de arquitetura de concreto E a gente já vai começar usando esse tipo de parede É... O que você gosta é de baixo Então aqui é uma entrada de palco Então dá pra fazer... Dá pra trabalhar com a sentada também Um pouquinho E também quando a gente fala de carreira Quando a gente vai falar sobre onde a pessoa quer chegar Normalmente a gente utiliza uma escada Que é um elemento bem fácil das pessoas entenderem E compreenderem a... A semântica, a narrativa utilizada com esse elemento, né? E como a gente tem uma escada de concreto A gente tem algumas... Alguns outros elementos visuais interessantes A gente quer trabalhar bem com isso Esse bate-papo, o que ele trouxe? É algo que normalmente não faz bate-papo mais longo Mas isso é só pra representar Aqui você deu dicas de como é a sua personalidade Então, por exemplo O que te remete a esse local E até a escolha desse local É que é um local que tem bastante história Então tem a ver com lembrança Tem a ver com momento que... Uma noite de felicidade Tem a ver também com a ligação com a música Você também falou que você gosta de base Então você tem um perfil Que ele é mais estável A gente trabalhar com uma postura mais firme Não dura Mais firme, mais sólida E menos... Menos movimentos Quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho A gente vai reduzir em retratos Beleza? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal, deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui também, ó. Ela é a Lidy, né? Ela que tá filmando hoje pra nós. E ela é a esposa do Kendi, né? Ela é fotógrafa também. Lá no Brasil, você fazia mais casamento, né? Isso, é. Fotografava mais casamento, mas eu meio que em óculos, assim. Eu gostava bastante. Aí, quando a gente veio pro Japão, a gente deu uma parada, assim, fotografando uma coisa ou outra. Ainda bem que você convidou a gente hoje pra poder acender essas chamas de novo, sabe? Já de querer que tava faltando pra gente. E, pô, obrigado, Kendi. Imagina. Obrigado, Elidio, também. Obrigada, Renato. Pra mim é especial, porque, tipo assim, geralmente essas fotos, eu ponho a câmera ou aquele controlinho lá e sai aquela coisa linda, né? Maravilhosa. E é a primeira vez, assim, que um fotógrafo, assim, me fotografa mesmo, assim, né? Acho que eu vou viciar. Pode? Pode. Olha isso aqui, viu? Vamos mostrar mais de perto isso aqui. É legal que eu também já tô pegando umas ideias aqui, já também, umas referências, né? Meu, olha isso aqui. É que ela é assim, né? Mas, meu, nossa. Muito da hora isso aqui. Eu tava pensando, sabe, em fazer foto na escada, mas a minha ideia era uma coisinha sentada, sabe? A ideia vem na hora, assim, Kendi, mais ou menos? A gente começa com uma ideia, aí o desenvolvimento vem com as fotos. Então, às vezes, sempre tem uma ideia inicial e, às vezes, a ideia inicial não é a que você vai usar no trabalho final. Porque, às vezes, você vai mexendo, vai mudando, vai vendo o resultado, vai mudando um pouquinho, mudando a posição, mudando a pose. Tipo assim, é tanto lugar, assim, que eu não... Eu passava ali na frente, assim, nunca pensava em fazer nada, assim, sabe? Eu vou começar a sair mais com vocês. Vamos lá! Eu acho que já até comentei isso aqui uma vez com o Kendi, que eu não tenho a visão muito ampla, sabe? Sim, eu não consigo trabalhar com o leite muito aberto por causa disso, sabe? Não consigo colocar tanta coisa, assim, dentro de uma composição, sabe? A gente fotografa arquitetura, comercial pra TV, estúdio, estudar um pouquinho de arte, então isso tudo acaba ajudando no nosso repertório pra escolher o local. Então, a hora que você olha assim, jogar, nossa, acho que isso aqui já vai dar, porque você observa um todo. Porque como já fotografou arquitetura, fotografou até o teatro, o que seja, que o enquadramento é totalmente diferente. Então, quando você chega no local, você já começa a procurar já algo diferente. E aqui no Japão, o legal é isso, né? Você pode ter uns lugares muito bonitos, acessíveis, porque sempre a gente tem acesso a esses locais legais, assim, né? E ali é fantástico, essa escada de concreto ali. Nossa, maravilhosa! E é sempre você mesmo, assim, que manda no quente, assim, nos insetos? Não, não. Não, não. Não, não. É um conjunto, trabalhamos em conjunto, assim. Foi só essa foto que eu gostaria, né? Deixa eu ver. Não, não é essa foto, é a outra. Essa é minha favorita. Essa aqui? E tem a ver com o que você falou da escada, da onde a música te levou. Tem uma questão que eu lembrei que você faz muito, gosta muito por tocar na igreja, né? Tem muita questão da música religiosa, né? Tem muito... Fala muito do louvor, de chegar a algum lugar, de chegar a um local mais alto de crescimento. E a gente sempre fala muito de paraíso, né? De chegar ao céu, tudo isso. Então a escada é pra lembrar do seu caminho, então por isso que ela é mais escura. E é até onde você chegou com a música que é no céu. É um local mais iluminado. Esse é o caminho. Tá vendo, gente? Não é só clicar, não. Não é só clicar, não. Não é só clicar, não é só clicar. Não é só clicar, não é só clicar. Legenda por Sônia Ruberti